Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares e personalizadas de inglês por Skype, focadas em conversação a preços acessíveis e para todos os níveis. Você sabe o que significa take off? Take off? Take off significa tirar quando é usado em relação a roupas, calçados e acessórios. So, listen and repeat. Quando eu chego em casa, eu sempre tiro os meus sapatos. When I get home, I always take off my shoes. When I get home, I always take off my shoes. Very good! É melhor eu tirar os meus sapatos. I'd better take my shoes off. I'd better take my shoes off. Excellent! Ele não queria tirar o chapéu dele. Eu acho que ele é careca. He didn't want to take his hat off. I think he's bald. He didn't want to take his hat off. I think he's bald. Por favor, tire o seu casaco. Please, take off your coat. Please, take off your coat. Very good! Agora, faça uma frase com take off aqui nos comentários e melhore seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. Nós transmitimos aulas ao vivo aqui no YouTube todas as sextas e sábados à noite. Então, participe! Fica de olho, participe e comente lá com a gente. Siga também o Melhore Seu Inglês no Instagram, para dicas diárias de inglês. E no Facebook, procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu programa de podcast toda semana. Um podcast muito doido demais. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Fica aqui um grande abraço. And see you next class and keep studying English! Come on!